A Universidade Estadual de Londrina, por falar nisso, decidiu então nesta semana manter a data de início das aulas presenciais no próximo dia 24. Antes disso, a UEL define se vai adotar ou não, como estava falando agora há pouco, o passaporte sanitário. Na segunda-feira, termina o prazo para que a comunidade universitária, daí você inclui todos que ali convivem, responda a esse questionário que eu estava falando sobre a vacinação contra a Covid. Até agora, o mapeamento aponta alto índice do ciclo de imunização completo que dispensaria necessidade de comprovação, passaporte, ou seja lá o nome que você quiser dar. Vamos ver a reportagem. Até agora, 6.773 pessoas responderam ao questionário disponível no site da universidade. Isto representa 44% do total de estudantes de graduação e pós-graduação, servidores e docentes. 21.611 pessoas precisam responder. 13.149 são estudantes de graduação e 4.781 de pós-graduação. O questionário pode ser encontrado nos portais do estudante, do servidor e da pós-graduação. A reitoria da universidade pretende ter um cenário completo de toda a situação vacinal. No questionário, é possível saber quem tomou a vacina, com quantas doses e por qual razão. Os dados serão avaliados pelos conselhos da UEL. Os mais de 17 mil estudantes de graduação e pós-graduação retornam às aulas no próximo dia 24. Serão obrigatórios o uso de máscaras, higienização das mãos com álcool em gel ou água e sabão e distanciamento mínimo razoável. A UEL também orienta a evitar aglomerações. Além dos servidores da prefeitura do campus universitário, mais 104 profissionais de limpeza foram contratados para reforçar a higienização dos espaços.